Um ônibus desgovernado saiu da pista, bateu no muro de dois imóveis e atingiu dois carros no final da manhã no bairro Glória, em Belo Horizonte. Três pessoas tiveram ferimentos leves. Segundo o motorista do ônibus da linha Suplementar 54, o veículo estava estacionado quando perdeu os freios. Eu deixei o ônibus ali em cima e fui almoçar. Ali na casa do meu cobrador, ele foi lá para lavar o ônibus. Ele entrou dentro do ônibus, escutou um barulho de ar forte debaixo do ônibus, o ônibus soltou e desceu. Ele tentou ainda frear o ônibus, mas o ônibus não tinha freio e desceu essa rua quase toda e veio parar aqui. O cobrador contou que tentou controlar o veículo. Consegui parar, não. Consegui tirar, né? Bateu aqui menos mal. O ônibus bateu em dois carros, um deles de Janaína, que estava dentro do veículo. Foi no piscar de olhos, o negócio já estava em cima de mim e me jogou. Foi questão de segundos, segundos, e saiu varrendo a rua. O muro de duas casas e a grade de uma distribuidora de gás também foram atingidos. A rede elétrica ficou comprometida. A CEMIG informou que técnicos estiveram no local só para reparos. Os imóveis não foram interditados. A Secretaria Municipal de Saúde disse que as vítimas dispensaram atendimento.